Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar de um rumor bizarríssimo que surgiu na manhã desta quarta-feira. Conforme você viu no título, na capa, Lance Stroll estaria considerando mudar da Fórmula 1 para o tênis profissional, o que obviamente abriria uma vaga na Aston Martin. Pois é, de onde surgiu esse rumor? A gente sabe que tem rumores que concretizam, outros não, mas esse é realmente bem bizarro, talvez seja o mais difícil de acontecer de todos que vimos até agora. A matéria original vai estar aí para você na descrição. O jornalista Ben Anderson, da GP Race Magazine, foi ao The Race Podcast e falou sobre rumores que estão surgindo no paddock de que o Stroll faria essa mudança. E aí a gente vai parar um pouquinho aqui, daqui a pouco vou entrar no mérito de quem substituiria o Stroll de acordo com o rumor. Já tem algum tempo que estão falando que o Stroll deveria ser sacado, que os acionistas da Aston Martin não estariam satisfeitos e também a parceria com a Honda seria uma parceria que exigiria uma troca de piloto para ter alguém de altíssimo nível, até porque o Alonso dificilmente fica para o novo regulamento de 2026. Então nesse caso, o que nós estamos vendo é que o Stroll já está sendo muito cercado de rumores, já está sendo muito falado no paddock e também nas principais matérias, não é de hoje, você com certeza já leu alguma coisa, já viu alguma coisa sobre essa possível saída do Stroll e faz até sentido. Se você olhar por esse lado, faz sentido os acionistas chegarem, olha, tudo bem que é seu filho e tudo mais, só que ele precisa apresentar resultado e no momento ele está 102 pontos atrás do Alonso, não está conseguindo performar bem, o Alonso está dando um banho nele, tanto em qualia quanto em corrida, está muito feio, nós precisamos de um outro piloto à altura. Por esse lado faz sentido e eu acho que sim, se você for olhar de forma empresarial e comercial, faz sentido você tirar o Stroll e colocar algum piloto, não duvido que a Honda tenha algum tipo de conversa sobre isso. Agora, o Stroll sair da Fórmula para ir jogar tênis de livre e espontânea vontade, me parece extremamente improvável. Eu acredito que ele teria que ser, entre aspas, demitido. É claro que pode ter a desculpa do tênis, ele ser demitido e aí falar, não, eu estou querendo ir jogar tênis. Claro, pode rolar essa desculpa sim, mas o cara sair por livre e espontânea vontade, me parece mais que o problema da mão dele não está 100% resolvido e nem estará em algum momento. Stroll tem mostrado nas últimas corridas que ainda sofre bastante com o seu punho e o punho tem uma força enorme no carro de Fórmula 1, você precisa estar com ele 100% para poder estar no seu melhor. O Stroll até fez uma corrida do Bahrein muito boa, a gente elogiou aqui a corrida dele, recuperando, tinha pouco tempo de cirurgia, fez uma corridaça, só que depois disso, você esperava que ele melhorasse e ele foi piorando. Até brinco aqui com vocês que quando ele está com o punho machucado ele anda melhor. Então essa lesão do punho dele, será que tem alguma coisa a ver com a possível saída da Fórmula 1? E aí fica um outro também questionamento, que é o quê? O punho também é de extrema importância para o tênis. Então o Stroll estaria trocando um esporte que exige bastante da mão dele para também ir para outro que exige também bastante? Me parece estranho, me parece que a conta não fecha. O que está acontecendo não está fazendo muito sentido na minha cabeça, mas o rumor está aí. Ele estaria considerando essa mudança para o tênis. E aí você me fala, nossa, então o Drogovic tem chance que o brasileiro, a primeira coisa que está falando nas redes sociais é sobre o Drogovic. Drogovic tem chance, a gente vai conseguir ver o Brasil na Fórmula 1 e tal. Não é bem isso de acordo com o Ben Anderson. Ele diz no podcast que esse assento estaria sendo disputado, ou seria disputado no caso, por Daniel Ricciardo, Albon ou até mesmo Tsunoda, que seria o preferido da Honda. Lembrando que o Tsunoda tem o apoio da Honda para chegar na Fórmula 1 também. Também é citado mais por fora, correndo por fora, o Oscar Piastre. Então o Drogovic nem é citado nessa brincadeira. Ele não é nem cogitado falando, ah, tem um piloto reserva ali. Não, o Drogovic nem cogitado é nessa circunstância. Você tem outros pilotos na linha, piloto experiente como o Daniel Ricciardo, o Albon que mistura a juventude com a experiência, o Tsunoda que é um piloto que tem apresentado uma boa performance até o momento em 2023 e o pessoal da Red Bull e da Honda acredita que ele ainda pode melhorar, que ele ainda tem um algo a mais para mostrar. O Oscar Piastre que é tido como o grande fenômeno, o prodígio da Fórmula 1, todo mundo espera demais dele. E o Drogovic fica escanteado por mais que seja o campeão da Fórmula 2. Algumas pessoas falam, poxa, o campeão da Fórmula 2 não ter assento na Fórmula 1 não faz sentido. Na verdade, o que não faz sentido é você trocar pilotos únicamente e exclusivamente por conta do resultado de uma temporada ou duas. Existem pilotos que estão ali no grid que deveriam estar fora, eu concordo plenamente, tipo um Sergeant, por exemplo. Por outro lado, eu também entendo que o Drogovic nunca teve esse apelo que as pessoas esperam. Eu nunca vi nenhuma matéria, nenhum chefe de equipe, nada que indicasse que existe toda essa expectativa no mundo da Fórmula 1 em cima dele. Ele foi contratado ali pela Aston Martin para ser piloto reserva e tal, pô, legal demais, é uma oportunidade. Mas eu nunca vi um, entre aspas, assédio em cima do Drogovic, como acontece com o Piastre, por exemplo, ou como aconteceu com outros pilotos jovens também, como o Leclerc quando estava chegando ali para a Fórmula 1. Então você tem que saber separar as coisas, nós somos brasileiros e queremos ver lá também. Mas eu não sei o que acontece lá nos bastidores que o Drogovic nem é cogitado, você vê que não existe essa possibilidade. É uma pena, mas também entendo que os chefes de equipe têm dados que nós não temos, eles têm uma correlação para entender quem está andando bem e quem está andando mal, e nós não temos. Então ele sabe aquilo que está fazendo, pelo menos em tese. Equipes mais desesperadas buscam aqueles que vão entregar dinheiro, apesar de que agora está todo mundo bem financeiramente. A Aston Martin não é uma equipe que precisa necessariamente de dinheiro, então ela pode contratar um piloto melhor, um piloto que entrega resultado, mas que não tem um aporte financeiro tão grande. E o Drogovic parece que não está na lista nem dos grandes patrocínios e também nem do cara mais cobiçado do paddock. Fico na torcida por ele, mas aqui o que interessa para a gente é, o Stroll vai mesmo fazer essa troca? O Stroll vai mesmo mudar de profissão? O Stroll vai mesmo abrir mão da Fórmula 1 e deixar um assento, que agora é um assento até bem cobiçado, livre? Será que a pressão dos acionistas e da Honda está sendo tão forte assim para ele sair? Será que a lesão está afetando tanto assim ele? São perguntas que nós vamos ter respostas somente daqui a algum tempo, ele anunciando uma saída da Fórmula 1 ou não. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você viu disso tudo, o que você entendeu disso tudo? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e entrar na Instant Gaming para aproveitar as grandes promoções e ajudar o canal com o link da descrição. Um grande abraço, valeu e falou! Ok, pessoal, então é frio e como vocês podem ver agora, está meio que caindo e vamos ver como vai acontecer, mas foi uma semana muito ocupada para mim. Ontem tivemos uma anúnciação de sponsor e tivemos muita mídia para fazer. O mais divertido que eu fiz ontem foi o último cheque de minhas para a F1 em Abu Dhabi, e então eu estava só olhando para ver se precisava de fome para ficar completamente confortável. Então, isso foi tudo bem. Então, eu estou muito ansioso para isso. E, sim, o dia foi muito, 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 mas eu estou muito gostando.